O que é preciso ser feito para que mais jovens se interessem por profissões dedicadas a inteligência artificial, Big Data, Internet das Coisas? Bom, hoje todas as dimensões que nós podemos usar, todas as dimensões que existem, elas passam por essas tecnologias e aí realmente o governo como um elemento indutor tem essa preocupação. No próprio discurso do ministro ele fala sobre esse assunto. E já há provas de que existem programas que são sucessos. Por exemplo, o Brasil Más TI, hoje em dia com mais de 280 mil alunos, esse programa ele, por exemplo, é base de pirâmide. Então ele ajudou na sua época correta para fazer programadores, operadores, base de pirâmide, porque era uma necessidade da indústria. A indústria mudou, hoje necessita de pessoas que movimentem, que operem, que dêem suporte. A essas novas tecnologias. Com certeza um programa de governo cabe para esse tipo de tecnologia nova e atrair o jovem, atrair o empreendedor, atrair o mercado, movimentar o mercado nessas palavrinhas bonitas que hoje tem no mercado. Como seria esse programa? Quem poderia induzir a criação desse programa? Todo elemento indutor ou governo? O governo é um elemento indutor. O problema é que é difícil fazer com orçamento restrito. Mas o governo, com certeza, é o indutor desse tipo de programa. Aí sim, em parceria com as associações, em parceria com a iniciativa privada, ele pode fomentar um programa para que isso aconteça e dar para um órgão executor como a Softex. Com relação ao empreendedorismo e inovação, inovar no Brasil não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil. Empreender também não. Como empreender e inovar diante de um quadro tão complexo? Essa pergunta é boa, mas eu sempre procuro olhar pelo lado positivo. Um cara, uma pessoa, um empreendedor que é inovador do Brasil, com certeza vai ser inovador em qualquer lugar do mundo, pela dificuldade, pela complexidade que é. Mas, mais uma vez, o governo tem que fazer a sua parte, o governo está fazendo a sua parte. Não só aumentando competitividade da indústria, procurando reformas, mas, por exemplo, na SUFRAMA, você tem lá um programa prioritário exatamente para desenvolver o empreendedorismo e inovação na região da Amazônia. Ou seja, ele colocou como um programa seu, um programa de governo, o adensamento de novos empreendedores, de novas pessoas que queiram investir, que queiram fazer suas startups, que queiram ter espírito empreendedor. Isso é um programa de governo que está acontecendo lá em Manaus. Então, o que pode ser feito é expandir isso para o Brasil todo. Isso que está sendo fazendo é a SUFRAMA do Ministério da Economia, por exemplo. Na questão de regra, a gente está tendo a discussão da reforma tributária, e a gente está vendo aí o mercado de TICS bastante envolvido nisso. Como é que vocês entendem que tem que ser o sistema tributário para o incentivo à formação de mão de obra, para o incentivo ao empreendedorismo e incentivo à inovação? Bom, o grande problema dos tributos é a complexidade. Então, hoje, alguns estados, por exemplo, estão cobrando SMS para software, ao empreendedor, fica na dúvida se é SMS, ISS, porque tudo isso ele não pode ter certeza jurídica para o empreendedor. Então, a gente acha que realmente as associações estão brigando por impostos mais reduzidos. Ninguém está falando de carga, estamos falando de complexidade. O que o empreendedor reclama muito é que acontece uma surpresa de algum órgão que quer fazer uma taxa, que é um imposto novo, a prefeitura que quer dizer que o ISS é dela, o outro é da outra, o Estado dizendo que o SMS é quem cabe. Esse tipo de situação é que complica a vida do empreendedor. Então, a transparência, a facilidade de você contribuir com os impostos, de você ter um imposto único ou poucos impostos, realmente vai aumentar bastante a competitividade no nosso país.